Ah, como é que você engraçada? Nossa. Rapaziada, olha só, vamos lá. Muito obrigado, Mayumi, meu amor. Muito obrigado, Bonner, meu anjo. Muito obrigado, Yula, pelas excelentes participações e por essa grande oportunidade de jogar com vocês. Ok? Muito obrigado, de coração, a todos. Já agradeço mesmo. Ok, tchau. Beleza? Tchau, muito obrigado. Beijo, rapaziada, beijo. Beijo, beijo. Valeu, valeu, muito obrigado. Tchau, foi um prazer. Muito satisfatório, beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.